Em visita organizada pela Fierge, a ministra de Estado da ligação entre o governo e o parlamento e presidente do comitê responsável pelas comemorações dos 60 anos de Israel, Ruhama Avraham Balila esteve com a nossa comunidade. A primeira parada foi o colégio israelita Al-Yessin Sholem Aleyhem. A visita da ministra ao colégio foi emocionante do início ao fim. Acompanhada pela embaixadora de Israel no Brasil, Sipora Limon, e pelo presidente da Fierge, Sérgio Nischier, Ruhama foi recebida pelas crianças da educação infantil que homenagearam cantando o Seshalom. Após conhecer as instalações do colégio, a ministra conversou com alunos do ensino médio sobre a atual situação no Oriente Médio e os preparativos para as festas dos 60 anos de Israel. No final, Ruhama recebeu de presente um exemplar do livro Kerilá, que retrata a história da comunidade judaica do Rio de Janeiro, editado pela escola. Nosso programa fez uma entrevista exclusiva com a ministra, que nos falou sobre Sderot e sobre a força do povo de Israel. A situação de Sderot não é fácil. Nos últimos anos, a cidade tem sido atacada com foguetes Kassam constantemente. No último ataque, por exemplo, perdemos um pai de quatro filhos. Israel não ficará em silêncio. Sabemos que a situação é muito difícil. Temos que nos defender. Não queremos atingir pessoas que não têm culpa de nada. Por outro lado, não podemos seguir com essa situação. Eu quero dizer que vamos festejar também em Sderot e também perto de Gaza o Yom Hatzmaut. Somos um Estado que se orgulha de sua independência. Não será o Hamas, o Fatah, nem ninguém que vai nos impedir de festejar nossa independência. O tópico principal dos 60 anos são as crianças de Israel, os judeus, os árabes e os muçulmanos. Haverá muitos investimentos em eventos, não só para os turistas, mas para os líderes do mundo todo. Quem entrar no site israel60.gov.il poderá ver toda a programação. O que você está falando? Ninguém vai dizer se fazemos ou não o Yom Hatzmaut. Somos fortes. Nós estamos orgulhosos e vamos fazer as comemorações com toda a nossa força. Nós nos orgulhamos de nosso país, que foi conquistado com o sangue de nossos filhos. E vamos mostrar que temos um país bom, com muita força. Vamos comemorar de maneira grandiosa e ninguém vai nos impedir. Estou muito feliz de estar aqui no Rio de Janeiro e de conhecer a comunidade. Quero dizer uma coisa muito forte. Todos nós, judeus, conhecemos muito bem a frase Baxanar Ba'ah Be'erushalayim, que significa ano que vem em Jerusalém. Mas não vamos fazer isso ano que vem. Vamos fazer este ano, nos 60 anos de Israel. Eu quero ver todo mundo em Israel este ano. Eu quero ver todo mundo em Israel. Eu quero ver todo mundo em Israel.